Ai, buqui, 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 buqui O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete Pese jeito Ah, 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 ah Ah, 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 me canela, ah, ah, me canela, ah, ah, me canela, ah, ah, me canela Tá na sarra na bunda dela, mete na bunda dela, fica na bunda dela Me canela, me canela, me canela, me canela Tá na sarra na bunda dela, mete na bunda dela, fica na bunda dela Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, mulher, sabe que eu não vou negar Nunca vou negar, sabe que eu não vou negar, não, não vou negar Tu sabe, sabe que eu não vou negar, nunca vou negar Sabe que eu não vou negar, quando tu quiser sentar Caralho, é isso! Vai namora, bobo, vai namora, bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora, vai namora, vai namora, vai namora, vai namora bobo Vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Só por Deus é merreto Tchau, tchau.